Meu nome é Breno Hadid Não, Nyawa Na verdade, eu não queria ter esse sobrenome Porque se ter esse sobrenome significa carregar traumas E muito bafafá Com licença, obrigado Moreiru é o nome que eu escolho ter Isso porque, gente, a família Hadid Ela é um tanto quanto desajustada Pode não aparecer, né, porque o povo tá na mídia, etc e tal Eu iria além e diria que a raiz de todos esses desajustes Se chama Yolanda Hadid Eu já tenho dado alguns indícios Que eu queria trazer esse vídeo aqui pro canal E esse é o momento Yolanda Hadid, se prepare Porque vou destrinchar, analisar E botar a lupa de cristal nesta família Que, sinceramente, não merecia passar por todo esse sofrimento que você causou, Yolanda Você não é inocente Vamos analisar polêmicas, momentos marcantes e traumáticos Além de toda a estrutura dos Hadid E você vai fazer tudo isso aqui comigo Muito prazer, eu sou Breno Moreiru O seu sommelier de tretas gringas de tutupão Que só rouba Breno Moreiru Em todas as redes sociais As importantes Elas que formam um ecossistema E você automaticamente se torna um cristal E é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando A família Hadid é uma família muito famosa Principalmente porque começou lá no reality show E aí acabou que as filhas ficaram famosas O filho nem tanto, né? Apenas um Neckle Baby Que tá mais tentando se colar nos outros Do que fazer uma carreira Mas, enfim O que a gente não pode negar É que, sendo famosas Elas também atraíram outros famosos É como se a família Hadid estivesse espalhando seus tentáculos ali em Hollywood E aí, querendo ou não Vai expandindo, né? O clã dos Hadid Temos, mesmo que temporariamente Pessoas que se ligaram a eles Por exemplo Dua Lipa Ai, eu amo a Dua Lipa O The Weeknd Que eu não gosto tanto por causa de The Idol, né? Vou deixar aqui pra você assistir Pra você entender melhor O Joe Jonas Que dizem que é muito parecido comigo Eu não acho O Zen Também tem vídeo aqui do Zen no canal Isso porque Teve uma briga pesada com a sogra Assim Arranca rabo Literalmente Arranca unha, né? Mas, enfim Essa família Começou a ganhar notoriedade Na mídia Por causa do reality show Que ela participou A família como um todo Que é o The Real Housewives of Beverly Hills É, minha filha Pra você ver que não é só as Kardashians Que acenderam a fama Por causa de um reality show O mais legal é que, assim As Hadid Conseguiram se desvencilhar mais disso Porque Não foi tantas temporadas Quanto As Kardashians, né? Se juntar tudo Dá mais do que? De 25 temporadas? E isso nos dois realities principais Sem olhar os outros realities Que elas também fizeram Ai, eu sou doido pra assistir todos Mas, assim Por mais que eu tenha cara de à toa Se bem que esse é meu trabalho, né? Eu posso dar essa desculpa Pelo menos A Yolanda Ela entrou pro Housewives Que nada mais é do que Donas de casa Porque Ela é Um nome, assim De peso Não mais na época, né? Mas Ela é simplesmente conhecida Lá, né? Por ser modelo Ex-modelo rica E elas participaram Do The Real Housewives Of Beverly Hills Eu consegui falar tudo sem engasgar De 2012 A 2016 A Yolanda Nessa época Já não era mais Hadid E sim Foster Porque ela separou Do pai das meninas O Mohamed Hadid E aí Nessa época A Yolanda Já tava casada Com o músico E produtor David Foster Desde 2011 E o mais interessante É que a Yolanda É holandesa Yolanda Holanda E o sobrenome De solteira dela Era Von den Hedrick É uma coisa bem serena Von der Woodsen, né? Que fala Von der Woodsen E você tá pensando assim Tá, Breno Mas se ela tava casada Com o David Foster De onde que essa mulher Tirou o Hadid? My name Is Yolanda Hadid A origem do Hadid Vem porque A Yolanda Casou com um empresário Bilionário Do ramo de imobiliárias E afins Que é o Mohamed Hadid Lá em 94 E eles ficaram juntos Até os anos 2000 Mas Nesses 6 anos Deu tempo de ter Todos os filhos Gigi Bela E Anwar E esse sobrenome Ele tem Porque ele vem de Israel Que é uma coisa Que a Bela Principalmente carrega Com muito orgulho Eu acho muito fofinho Eu Sinceramente Não quero ficar falando Muito do Mohamed Porque ele simplesmente Não é interessante Ele não rende assunto Ele tem um monte De filho Para além dos Hadid Com a Yolanda Inclusive É interessante Que ele Deu sorte A Yolanda Pode ser podre Da cabeça Mas ela soube Fazer filho bonito Com o Mohamed Porque as filhas dele Assim Se comparado Com a Bela Hadid E a Gigi Principalmente É difícil a competição Mas ele tem Outras duas filhas Que são a Alana E a Marielle Hadid Então nomes de brasileira Né? A Alana É Marielle Hadid A Alana inclusive Tava na Copenhagen Fashion Week Tentando desfilar Mas gente Não tava bom Não teve os genes Da Yolanda Para dar uma ajudada Nesse quesito A origem Da Yolanda Agora a gente Vai aprofundar Um pouco Na história Dela Porque a gata Nem sempre Nasceu na riqueza Quando ela era criança Ela trabalhava Numa fazenda Lá na Holanda Com a mãe dela Mais ainda Depois da morte Do pai Aí lá Ela cuidava Dos animais Uma coisa Mais simple life Né? Ela Loved horses As always Sim Yolanda Ama cavalos Ela é uma nerd? Não Acho que não E o sonho dela Era praticar Equitação Equitação É aquele negócio Aquele esporte Né? Do povo andar a cavalo A história Da Yolanda Tá me lembrando Muita da Pearl Que queria viver Uma vida assim Glamurosa Rica Queria ser bonita Reconhecida Pela beleza É um pouco Tóxica? Talvez E aí Pra ela ganhar Um dinheiro extra Pra conseguir Comprar o cavalo Próprio Pra ela Ela nos finais De semana Lavava prato Em um restaurante Chinês Pobre menina Rita Pobre menina Pobre nessa época No caso E aí Lá pros 16 anos Uma amiga dela Pediu Pra ela Viajar Pra Mesterdã Junto com ela Essa amiga Era maquiadora O motivo Da amiga Levar A Yolanda Foi que Ela precisava De alguém Com cabelo Um grande Pra testar Os penteados Assim A amiga Era profissional Da beleza Mexe com cabelo E maquiagem Tá me entendendo? Continuando A amiga Ia participar De um desfile E aí Chamou a Yolanda E ela Falou Ai tá aqui mesmo Né? Bonitinha E tal A Yolanda Não queria Porque Ela não se sentia Como as outras Garotas Sabe? Ela não sentia Que ela tinha Esse lado Feminino Muito aflorado Gente Sim She was a huge tomboy She loved horses A primeira Pick me De todas Até que Ela falou Ai quer saber Tô fazendo nada Às vezes dá um dinheirinho Né? Bora lá E ela foi Parece tanto coisa De filme Que faltou Uma modelo E aí A organizadora Pediu pra Yolanda Substituir Essa modelo E assim Nasce a carreira De Yolanda Hadid Que era Van Den Não sei o que lá E a bichinha Nunca tinha colocado Um salto Na vida Se imagina o desespero Aí O que que ela fez? Treinou Imitando as outras Modelos E foi Com a cara E com a coragem E o mais doido Gente É que Deu certo Tá? Ela terminou O desfile E já tinha um monte De gente Querendo marcar Com ela Pra fazer Outros Que Na verdade Parece muito Com a história Da Pearl Né? Detalhe Que essa história Foi contada Pela própria Yolanda No livro dela Aí você pensa Assim Nossa A Yolanda Uma mulher De valores Né? Cresceu Na fazenda Ralou A vida Inteira Deve ter sido Muito Boa Com os Filhos Não Né? A Yolanda Foi Bem tóxica Na verdade E assim Pra chegar Onde ela chegou Construir Tudo que ela fez Com muito Trabalho Etc E tal Ela estabeleceu Planos E metas Escorados Em muitas Regras Para o Desenvolvimento E criação Dos próprios Filhos Como o sonho Dela Era ter feito Equitação Desde pequena Ela colocou A Bela E a Didi Hadid Para fazer Equitação Todos os Dias As meninas Acabam da quadrada De tanto montar Em cavalo E no final de semana Elas iam Para exposições De cavalo E adivinha Porque elas Love Horses E tadinha As meninas Acordavam 4, 5 horas da manhã Gente Para ficar vendo Cavalo O treino Militar De Yolanda Hadid E mais Viu Ela não só Criou Esses planos Como dividiu Com o papo E Mohamed E falou assim Mohamed Chega aqui Eu aposto Com você Que quando Esses meninos Tiverem 21 anos De idade Eles vão estar Tudo independente Independente Financeiramente Né Pô Baby Sim Porém Que pagam Suas próprias Contas Até porque A justificativa Dela é que Se ela conseguiu Os filhos tinham Todos os motivos Do mundo Para conseguir Também Parece muito Sensata Né Calma Que a gente Vai ver Que não É bem Assim Olha Essa história É muito Sofrida Viu Apesar De serem De família Muito rica As crianças Hadid Nunca receberam Um item De luxo Durante Sua criação Até Que chegassem Aos 18 anos De idade Inclusive A Gigi Ganhou A primeira Chanel Dela Com 18 Anos Nossa Pobre Menina Rica Gigi Né Meu Deus Inclusive Tem esse Vídeo Maravilhoso De um Relato Muito Emocionante Da Bela Hadid Falando Sobre Não Conseguir Comprar Itens De luxo Durante A adolescência Ai Gente Tadinha Elas Quando Ela Formou Na Escola Vai Achando Que É Fácil Crescer Na Apple Baby Sem Poder Descursões Com Gigi E Bela Querendo Que Elas Não Se Tornassem Modelo Antes Dos 18 Anos De Idade Ou Seja A Yolanda Queria Que As Filhas Tivessem Uma Trajetória Mais Tradicional A Gigi Inclusive Chegou A Estudar Psicologia Criminal Durante Dois Anos Enquanto Que A Bela Estava Na Equitação Sonhando Em Um Dia Participar Das Olimpíadas Isso Eu Achei Muito Chique E Assim As Duas Realmente São Atletas E Cresceram Com Isso Enquanto Umas E Outras Por Aí Dizem Que Love Horses Que São Big Nerds E Nem Estudar Direito Estudou E Aí Elas Estrearam Na Passarela Em 2014 E 2015 A Bela Foi Seis Meses Depois Da Irmã Mais Velha Que A Gigi É A Mais Bela É Do Meio E O An Ar É O Caçula A Estreia Dela Gente Não Foi Grandes Coisas Assim Não Tá Nessa Época Eles Colocavam As Meninas Pra Desfilar E Gente Não Era Muito Bom Não Tá Ela Começou Desfilando Pra Desigual A Desigual É Uma Marca Pavorosa Mas Até Que O Catwalk Dela Pra Ser Um Dos Primeiros Não Tava Tão Pavoroso Não Tinha Muita Quicada Sim Ela Tava Nossa Tava Andando Toda Torta Na Hora De Voltar Ela Queria Brincar Com Todo Mundo Acenar Pra Tudo E Pra Todos Mas Eu Gostei Viu Pra Uma Primeira Vez Tá Muito Melhor Do Que O Que Desfila Aqui No São Paulo Fashion Week Ai Eu Quero No São Paulo Fashion Week Gente Nossa E Eu Ainda A coleção Viu Colocaram Umas Flow E o Catwalk Da Gata Uma Mão Parada E a Outra Ali Ó O Braçal Aqui Ó Você Vê Né Que Dá Uma Esperança Se A Bela Radir Aprendeu Por Que A Gente Também Não Pode Aprender E Ela Ainda Desfilou Com Uma Plaquinha Happy To Be Here Feliz De Estar Aqui Um Vestido Horroroso Nossa Eu Doa Pobrechó Repassa Feura Atrai Feura No Seu Armário Lembra Que Eu Falei Que Tudo Começou No Reality Pois Bem Foi Com Câmeras No Cotidiano Que A Gente Pôde Ver Que Assim A Yolanda Hadid Tem Umas Falas Bem Tóxicas E Eu Duvido Que Ela Mudou A Yolanda Não Satisfeita Ela Fez A Gigi Deixar De Jogar Vôlei Disse A Primeira Pikmi De Todas Que Não Tinha Muito Acesso Ao Lado Feminino Dela E Tá Jogando O Esporte Da Filha Que Nada Mais É Do Que Um Esporte Sem Contar Que Ela Controlava A Maquiagem E Ainda Tinha Um Racismo Velado Ali Fui Dormir Muda Acordei Calada De Tanto Choque Detalhe Tinha Um Assistente De Produção E A Maquiadora Asiática A Yolanda Podia Colaborar Com A Dolce Gabbana Né O Discurso Bem Alinhado Com Os Dois Podre De Lá Se Você Não Tá Entendendo Tem Vídeo Aqui Falando Desses Dois Babacas E A Yolanda Tinha Uma Coisa Com Restringir Comida Das Filhas Principalmente Com A Pobre Da Gigi Aí Eu Fico Com Muita Dó Nisso Que A Gigi Sofreu Mesmo A A Coisa Das Marcas De Luxo Não They Eat Like Es Come Igual Homem Mas Você Vai Voltar Para A Dieta Né Tem Que Ser Um Pouco Mais Magrinha Tóxica Ai Gente Era Aniversário Da Gigi Esse Bolo Desse Tamanho A Menina Dando a Desculpa Ai Eu Preciso De Um Pedaço Para Ter Sorte Ai Que Boa Ela Tá Quase Pegando Da Boca Da Gigi Fala Assim Não Você Não Vai Comer Não Meu Amor Não 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 Meu Amor Escuta Mamãe Ó A Laís Colocou Assim Agora A cena Das Amêndoas Insalubre Demais Eu Tô Com Medo De Assistir A Menina Teve Meia Amêndoa Você Tá No Hospital Sua Filha Te Liga E Fala Assim Mãe Tô 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 Sentindo Muito Fraca Ó Minha Filha Come Amêndoas Mas Assim Mastiga Bastante Pra você Sentir O gosto Enganar O seu Estômago Mona Você É Maluca Não tem como Uma menina Crescer Com a cabeça Boa Tem que ser Tuk Tuk Das Ideias Mesmo Eu acho Que a Gigi Eles Estavam 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 Juntos Desde 2015 E Eles Tiveram Uma Filha Que A Kai No Final De 2020 E Aí Outubro De 2021 A Gigi Tinha saído Pra um Evento E A Yolanda Chegou Lá Na casa Deles Sem Ser Convidada E Na casa Estava O Zen E a Kai E aí Começou Uma Discussão Segundo Os papéis Do processo Que o TMZ Teve acesso Ele Teria Xingado A sogra E Empurrado Ela Em direção A uma Cômoda E o Zen Teria Também Se Desentendido Com Segurança Gente Ok Que apelar Pra violência Nunca É o melhor Recurso Mas Assim A Yolanda Aparecer Sem avisar Na casa Dele Enquanto Tava Só Ele A filha De Boinha Também Não É a Coisa Mais Certa Do Mundo Né Ele Teria Chamado A Yolanda De Vagabunda Holandesa Do Caralho E Ordenou Abre Aspas Que Ela Ficasse Longe Da Filha Dele Caralho Porque Ela É A Meu Deus A P*** Esperma Que Saiu Da Minha P*** Do Meu Caralho E Foi Depois Disso Que Verbal E Física É Exência Também Ó O Zen Negou Qualquer Contato Físico Com A Yolanda Mas Também Não Contestou A Acusação De Assédio E Foi Multado E Ele Seguiu Em Liberdade Condicional Por 90 Dias Isso Para Cada Acusação Como Foram 4 Acusações Totalizou 360 Dias Praticamente Um Ano Passando Por Acusações Ele Também Teve Que Frequentar Uma Aula De Controle De Raiva Exência Também Não é Muito Bom Da Cabeça Não E Um Programa Contra Violência Doméstica A Cereja Do Bolo É Que Ele Não Pode Ter Contato Nem Com A Yolanda E Muito Menos Com Segurança Eu Me Pergunto O que Segurança Tava Fazendo Nessa Hora Que Assim Foi Incapaz De Do Yolanda Yolanda Hadid E Pelo Bem Da Minha Filha Recuso Me A Dar Mais Detalhes Espero Que Yolanda Reconsidere Suas Falsas Alegações E Avance No Sentido De Curar Esses Problemas Familiares Em Privado E Aí Recentemente O Zen Participou Do Podcast Da Chata O Menina Chata Call her Dating Ela Fala Sim E Ela Tem Sutaque Muito Chato E Ele Permaneceu Com A Mesma Opinião Da Época Do O 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 Já Em 2022 Surgiram Outras Fontes Dizendo Que Na Verdade Essa Briga Foi Uma Armação Da Yolanda Que Queria O Genro Dela Longe Dos Estados Unidos Justamente Para Ficar Longe Da Gigi O Zen É Do Reino Unido E Acusando Zen Deixaria Mais Fácil Entrar Com Processo De Deportação Do Pop Coitado Para o Zen Não Contestar Isso Na Época Tinha Um Motivo Levemente Grave Porque Ele Não Estava Sóbrio Então Seria Mais Difícil Acreditarem Nele Do Que Na Yolanda Uma Assistente Que Trabalhou Com A Família Por Quatro Anos Também Que O Zen Disse E Diz Que Tudo Que Se Lê Da Yolanda Por Aí É A Mais Pura Verdade Eu Duvido Não Nya Waa Aí A Yolanda Vestiu A Skin De Mulher Arrependida Sem Maquiagem Blusa Branca Ai Vou Tirar Um Momento Para Me Afastar Das Redes Sociais O Famoso Detox Aí Teve Não Só Bafafá Com Zen Mas Também Ela Perdeu A Mãe E Problemas De Saúde Por Contra Da Doença De Lyme E Aí Yolanda Ficou Nove Meses Longe Das Redes Sociais Ela Voltou Em Agosto De 2022 Com Uma foto Bem Vibes Assim A Beira Mar E Diz Que Esse Tempo Foi Muito Bom Para Se Reconectar Com Mira Não Valeu De Nada Ficar Esses Nove Meses Afastadas Não Teve Um Engrandecimento Pessoal Porque Ela Já Voltou Cheideira E Aí Em Outubro De 2022 Ela Postou Um Vídeo Fazendo Chacota Com A Repercussão Do Vídeo Das Amêndoas Que A Gigi Tava Sofrendo Para Poder Comer Mais E Aí A Yolanda Aparece Fazendo Várias Coisas Tentando Equilibrar Um Pote Enorme Com Uma Cacetada De Amêndoa Dentro Dele Agora Eu Acho Engraçado Yolanda Você Ficar Fazendo Piadinha Com O Que Sua Filha Podia Ou Não Comer Mas Não Falar Abertamente Sobre Os Transtornos Alimentares Que Você Desencadeou Na Cabeça Das Duas Que Assim Era A Maquiagem Que Não Podia Estar Asiática Demais O Esporte Que A Filha Fazia Não Podia Ser Masculino Demais O Bolo Que A Menina Queria Comer Não Podia Ser Demais Tinha Que Ser Um Pedaço Do Tamanho Do Seu Cérebro Yolanda E Aí No Passado A Bela Até Confessou Para A Revista Vogue Que Ela Tinha Feito Uma Cirurgia No Nariz Assim Isso É Importante Ela Admitir Porque Ela Veementemente Ela Também Negava Que As Filhas Tivessem Feito Alguma Coisa O Que Isso Tem A Ver Com A Mãe Pois Bem Essa Cirurgia Só Foi Autorizada Porque Precisava Da Autorização Da Mãe Porque A Dona Bela Tinha 14 Anos De Idade Na É Óbvio Que A Maior Influenciadora Desse Processo Foi Justamente A Yolanda Então Assim Pra Menina Ter Feito Uma Cirurgia Casa A Bela Falou Que Se Arrepende Hoje Em dia De Ter Feito Essa Cirurgia Porque Acabou Perdendo Um Traço Dos Seus Ancestrais Que Era O Nariz Mais Voltado Pra Baixo Assim E Ela Falou Que Com O Tempo Ela Mais Crescida Ela Acabaria Se Acostumando Com O Nariz Eu Acho A Bela Sempre Foi Muito Linda Agora Ela Tá Tipo Ai Cara De Modelo Ela Também Falou Que Carrega Uma Certa Mágoa Em Relação A Criação Que Recebeu Dos Pais Principalmente Por Ter Sido Privada Da Cultura Palestina É Por Isso Que Hoje Em Dia Ela Se Mostra Tão Orgulhosa E Mais Ela Ainda Falou Que Preferia Ter Vivido Todos Os Dias Da Vida Dela Ao Lado Do Pai Enquanto A Mãe A Mãe Que Pulasse Fora Sem Se Contar Que A Bela Cresceu Se Sentindo Assim A Patinha Feia Da Família Um Monte De Insegurança Em Relação A Imagem Dela Que Gente Pra Minha Bela É A Mais Bonita Tá Entre Gigi Anwar E Bela Bela All The Way Ela Ainda Falou Pra Vogue O Seguinte Abre Aspas Eu Era A Irmã Mais Feia Despertida Ai Tô Emocionado Isso É Realmente O As Pessoas Disseram Sobre Mim Infelizmente Quando Lhe Dizem As Coisas Tantas Vezes Você Simplesmente Acredita Eu Sempre Me Pergunto Como Uma Garota Com Tantas Inseguranças Ansiedade Depressão Problemas De Imagem Corporal Problemas Alimentares Que Odeia Ser Tocada Que Tem Ansiedade Social Intensa O Que Estava Fazendo Chocado A Bela Radid Inclusive Claro Que Ela Não Ia Passar Ilesa E Ela Teria Problemas Todo Esse Trauma Precisava De Uma Válvula De Escape E Ela Acabou Usando Álcool Para Isso Em Agosto De 2022 Ela Inclusive Falou Que Estava Seis Meses Sem Ingerir Nenhuma Bebida Alcoólica E Ela Falou Que Essa Teria Sido A Melhor Escolha Da Vida Não Tinha Muito Controle Sobre Ansiedade E Que Hoje Em Dia Isso Melhor Bastante Eu Achei Muito Fofinho Que Ela Inclusive Para Mostrar Todo Esse Progresso Lançou Uma Marca De Bebidas Sem Álcool No Ano Passado Que Se Chama Kin Euphorix Atualmente A Gente Viu Que Ela Está Sempre Fazendo Um Tratamento De Doença De Lyme Ela Inclusive Ficou Fora Das Passarelas Para Realizar Esse Tratamento Postou Um Carrossel Lá Muito Tenso Ela Atualmente Segue A Vida No Lifestyle Sem Álcool E Muita Gente Estava Até Cogitando Que Ela Tinha Sumido Porque Ela Poderia Estar Na Rehab Quando Mal Sabiam Que Ela Estava Em Tratamento Para Doença De Lyme A Doença De Lyme É Uma Doença Muito Ingrata Que É De Específico Então É Por Isso Que A Maioria Dos Ricos Tem Né Porque Eles Acessam Os Lugares Com Carrapato Muito Especial Exclusivo Não Tô Querendo Romantizar A Doença Não Longe De Mim Mas É Porque É Um Carrapato Muito Exclusivo Mesmo Por Isso Que Um monte De Gente Tem Essa Doença Infelizmente Quem Também Sofre Disso Na Família Hadid É Yolanda E O Irmão Wanwar Os Dois Tem Desde Criança E O Pior Gente O Tratamento Da Bela Foi De 100 Dias É Muita Coisa Triste Pra Ela Eu Acho Feliz Pra Mim Ela Terminou Relacionamento De Quase Três Anos Com Diretor De Arte O Mark Calma Gente Ele Em Problemas Eu Queria Agora Falar Do Anwar O Fedido Do Anwar O Anwar Gente Eu Acho Que Ele É O Mais Estragadinho Da Família Sabe Além De Fedido Ele É Anti Vax E Ainda Fica Atrapalhando A Vida Da Ex Ninguém Mais Ninguém Menos Que Dua Lipa Isso Porque Depois Da Dua Lipa Aparecer Com O Novo Boy Delo Lá Em Cannes O Diretor Francês Romain Grevar O Anwar Postou Um Story Ameaçando O Cara O Story Ele Escreveu Assim Tentando Não Procurar E Matar Ele Fio Só Se for Assim Você Chega E levanta O subaco Fedido Porque Todo Mundo Quando Viu Essa Story Associou Ao Fato Da Dua Lipa Ter Saído Com Boy Novo Dela Nada Mais Nada Menos Do Que Uma Crise De Ciúmes Por Parte Do Amor Depois Ele Veio Desconversar Falando Que Ninguém Sabia De Nada Que A Internet Simplesmente Escalou Nas Coisas De Um jeito Que Não Precisa Que O Povo Inventa Demais Jogou O Verde E Colheu O Podre Passou Do Maduro E Aí A Gente Passou Pela Pandemia Lembra Pois Bem Nessa É Porque Ele Abriu Uma Caixinha De Perguntas E A Pessoa Falou Assim E Você Vai Tomar Vacina Por Esse Assunto Ser Um Assunto Bem Recorrente Na Época Ele Resolveu Dar A Opinião Dele Ao Mar Assim Como Seu Subaco Fedido As É Melhor Manter Fechadinho Sabe É O Subaco Fechado E A Boca Fechada Aí Ele Respondeu Em Dois Stories Inclusive Ele Colocou Sim Absolutamente Não Ele Inclusive Dê A Justificativa De Que Ele Talvez Não Pegue Ou Então Se Pegar Que Deus Dê A Cura Para Ele Para Ele Desenvolver Os Anticorpos Necessários Para Combater A Doença Ele Prefere Que Deus Dê A Cura Do Que Forçar O Corpo Dele A Produzir Anticorpos Que Não São Naturais Do Organismo Dele E Que O Nosso Corpo É Capaz De Muito Mais Coisas Do Que A Gente Acredita Malu Deu O Ar Da Graça Falou De Fedido Ela Veio Perfumar O Ambiente Muito Bem Filha E Aí Depois Da repercussão Dessa Coisa De Ser Antivax Ele Foi Deu Outro Depoimento Provavelmente Foi Por causa Da Assessoria A Famosa Contenção De Crise E Ele Até Usou O Termo Antivax Aí Ele Não quis Formar Nenhuma Opinião Eu Só Quis Compartilhar Minha Opinião Filho Ficasse Calado A Pergunta Que Fica É Como Cadua Lipa Conseguiu Ficar Perto Desse Menino Fedido Em Um Relacionamento Burro Igual Uma Porta E Ainda Por Cima Antivax Dois Anos Gente Eu Sinceramente Amava O fato Dela Ser Cunhada Da Bela E Da Gigi Mas Havia Pra que Isso Acontecesse Era Péssimo Porque Aí Ela Teria Que Namorar O Amar A Gigi Hadid Apesar De Ser A Filha Mais Maltratada Pela Mãe E Não Carregar Nenhum Trauma Aparente Eu Acho Que Ela É A Mais De Boa Ali É A Coisa Da Taurina Inabalável Etc E Tal Apesar De Que Eu Já Ter Exposto Os Podres Dela Aqui Tal Qual Os Da Bela No Canal A Polêmica Das Poucas Que Ela Se Envolveu Foi Por Causa Da Erva A Bicha Só Cria Pá Sabe Acabou Sendo Presa Ai Gente Eu Fiquei Com Muita Dó A Gata Estava Fazendo Uma Viagem Para As Ilhas Junto Da Amiga Por Posse Ilegal De Maconha Isso Aconteceu Lá Em Julho Mesmo Ela Não Estando Em Voo Comercial Até Porque Ela Foi De Voo Particular Né Poe Baby Vamos Lembrar Disso É Lei Que Tem Que Passar Pela Vistoria E Na Vistoria Foi Aí Que Encontraram Não Só A Cannabis Como Também Os Utensílios Para Administrar Esse Produto Na Bolsa Da Gigi E Aí Gente As Bichinhas Foram Detidas Levadas Pela Delegacia Pagaram Fiança E Saíram Nada De Novo Sobre Sol Só Que No Dia Seguinte Elas Foram Multadas Em Mil Dólares Cada E Elas Não Ficaram Com A Ficha Suja Na Cadeia Ainda Bem Ainda Bem Assim Porque Tem Dinheiro Suficiente Para Pagar A Gente É Conheira Legalizada E Usada Para Fins Medicinais Com Certeza Para Tratar Os Traumas Que A Yolanda Causou Nessa Menina A Nota Da Assessoria Foi O Seguinte Gigi Estava Viajando Com Maconha Comprada Legalmente Em Nova York Com Licença Médica Também É Legal Para Uso Médico Em Gran Caimán Desde 2017 Seu Histórico Permanece Limpo E Ela Aproveitou Resto Seu Tempo Na Ilha E O Que Eu Amei É Que Prontamente A Gigi Postou Uma Foto No Instagram Para Falar Que Estava Tudo Bem Tudo Ótimo Postou Uma Foto Dela Com Fizerem Que Apesar De Tentar Fazer O Melhor Fez Muita Coisa Cunha Cagada Graças A Deus Que Nossas Meninas Radiz São Muito Boas Da Cabeça E Os Problemas Meio Que Passaram Mais Por Ao Ar O Caçula Foi Pegando A Rapa Ali Dos Transtornos As Rapa Da Ayolanda Ainda Que Já É Bem Tuk Tuk Das Ideias Sem Se Contar Que Ainda Teve A Pressão Da Mãe De Que As Filhas Tinham Que Seguir A Carreira De Modelo Mas Seguindo Também As Regras Que A Mãe Estabeleceu Ay Eu Acho Isso Muito Tenso De Calar A voz Das Filhas Sabe As Filhas Não Tem Muito Direito De Controlar O Que Elas Querem Para Ser Próprias E O Ambiente Caótico Em Casa Da Comparação Além De Que Crescer Famosa Então Não Tem Só A Comparação Dentro De Casa Mas Fora Também E Eu Fico Muito Feliz Que Minhas Meninas São Saudáveis E Você Eu Queria Saber Se Você Gostou Desse Tipo De Vídeo Analisando Famílias Eu Amo Porque Eu Posso Explorar Cada Um Dos Membros Colocar Minhas Teorias Em Prática E Muito Obrigado Pela Sua Companhia Meu Cristal Meus Cristais Membros E Te Espero No Próximo Vídeo Neném